Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o meu irmãozinho que tá ali, olha, e hoje nós dois vamos abrir o nosso presente, a mamãe, ela vai separar os presentes, porque tem presente de outras pessoas ali também. Olha quanto presente, gente, mas não é tudo deles não. Vamos começar aqui, esse daqui, padrinho Eduardo e madrinha Érica deram pra Lorena, opa, e esse daqui eles deram pro Gabriel, olha que bonitinho, gente, tem um chocolatinho. O meu também. Aqui, Gabriel, o seu, abre o seu, Gabriel. Eu ganhei o seu. Deixa a mamãe ver o que que é esse. Olha, um livro de metro, gente, olha que legal, da Minnie. Nós vamos deixar pra abrir depois os outros presentes, então vamos abrir primeiro. Muito legal. Uma garrafa térmica da Minnie também. Eu tenho uma garrafa desse jeito aqui, ó, porque aí tem jeito, eu tô aqui, ó. Eu vou botar aqui também, que eu vou botar na casa dele. Doces. Vai, Gabriel, abre, Gabriel, força, filho. Chocolate. Chocolate? E o que mais? Tá bom? Sem essas varinhas. Cadê os papai noel de chocolate? Tem chocolate? Tem chocolate. Não quero jogar. Marshmallows. E o papai noelzinho de chocolate aqui, gente. E o santo pai de nosso. Eu vou. Muito bem, agora falta o Gabriel. Vai, Gabriel, puxa, filho. A vovó tá ajudando aqui, olha, olha a vovó, ela tá ajudando, ó. Rasga, Gabriel, rasga, faz assim, ó. A irmã vai ajudar aqui também. Não, Lolo, não casga não. Rasga, Lolo. Pode rasgar. Oi, Crenca. Gente, presente. Não casga não, Lolo. Show me o que você, Gerson. Olha! Que lindo! Que lindo! Um ônibus de encaixe, Gabriel. Tem que montar. É de brincar. É de brincar. Muito bom. Vamos pro próximo. Agora, esse daqui é da Lorena. Madrinha Kátia, padrinho júnior. Esse é do Gabriel, que a dona Vera mandou. Toma, Gabriel. Um pijaminha. Um pijama. Ah, deixa a gente ver. Mostra aí. Da Ladybug. Oh, que lindo! Olha aqui, gente. Olha! Vem até com máscara. Põe a máscara aí, Lolo, pra gente dar uma olhada. Hoje você vai estrear ela. Você ficou bonito. Opa! Vai estrear essa máscara, Lolo. Olha, gente. Lorena Ladybug, que linda! Muito bem. Muito bom, Lorena. Agora falta o Gabi. A dona Vera mandou presente pra Lorena, mas eu esqueci de trazer, gente. Então... Pra mim? É, amigo, eu esqueci de trazer. Olha, um João Bobo de pinguim! Que legal! Aí, meu! Deixa eu ir pro próximo. O próximo. Esse é do Gabriel. Abre pro Gabriel. Esse foi a dona Vera que mandou pro Gabriel também. Mãe! É empreendedorzinho! Você não quer o boi! Nossa! Pronto? Pode abrir. Se você não gostar, que eu vou remédio. Pode abrir. Mãe! Mãe! Vai, filha! Eu tô conseguindo abrir. Tem um nó aqui. Poxa, filho! O que é? Poxa! Tô conseguindo. Mãe! Olha lá, Gabriel. Tem um presente também. Vou pegar a tesoura, gente. Fica aqui. Não sai. Vou pegar a tesoura? Eu vou dar outro presente pro Gabriel abrir, então. Esse aqui é do Gabriel e da Lorena. Gabriel, abre esse. Abre esse, Gabriel. Esse é teu e da Lorena. Esse é de seis, dois, de um. Aqui, Gabriel. Gabriel ganhou! Deixa eu ver. Olha, bichinhos. O que é isso? Pra nós dois. É, chocolate. Senta aí, Lorena. Como é, Lorena? Espera aí, eu não ganhei nada. Agora, esse daqui foi a Tia Miria que mandou. Um pra Lorena e um pro Gabriel. O que é isso? O que é isso? Olha, olha a filha. Mão repartiu. Rebou. Não. Ah, repartiu. Tá louco. Viu que eu pai ganhou bosta em mim. Que lindo! Mostra aqui, Lorena. Uma agenda. Que lindo! Uma camiseta. Lindo. Aqui, filho. Muito bom. Aqui, filho. Vamos pro próximo, gente. Ah, pera aí. Só que agora só tem da Lorena. Pode dar, então. Esse daqui, esse aqui é que o Gabriel já ganhou. A Lorena já ganhou esse. Já? Da vovó e da vovô. Da vovô e da vovó. Olha, gente, esse chinelo lindo. É, um chinelo lindo. Deixa eu ver. Da Minnie. Da Minnie. Que lindo do Gabriel. Eu tenho consulta agora da Minnie. É, o Gabriel já ganhou o dele. O Gabriel já ganhou. É, o Gabriel vai ficar chique. Põe aí, Lorena, pra gente ver. Não falei aqui, velho. Se vai caber no meu pé. Isso. Colbi certinho. Que lindo. Tudo da Minnie. Combinou. Que legal. Agora, esse daqui, o Gabriel deu pra Lorena. Isso! Gabriel! 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 Gabriel de verdade! É o melhor irmãozinho do mundo! É verdade! Abre aí, então, Lorena. Está ganhando aqui. Está ganhando aqui. E daí, vou ganhar o brinquetezinho aí. Aí, olha. Aí, o outro presente do Gabriel. Aí, presente do Gabriel. Um cavalo! Olha lá, olha lá, mostra o cavalo. Olha lá, o brinquete do cavalo. Põe. Vamos pôr aí, que nós vamos pôr ele no cavalo já, já. Por isso, Lorena. Porque esse aí você vai ter que ter força. Gabriel mandou embrulhar, bem embrulhado. Bastante cola. Ih, esse tá bem, bem, bem... Não, esse tá bem mesmo. Esse tem... Muito! É de unicórnio! Eu amo unicórnio! Olha que legal! É um livro de unicórnio. Mostra aqui. Um livro de unicórnio que vem com unicórnios de gesso, tinta, pra pintar os unicórnios. Que legal! Quem deu, quem deu? Gabriel! Ei, Gabriel! Senhor, o amigo do mundo! Esse cavalo, gente, é presente do Gabriel. Olha que lindo! Eu vou... Pega... 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 Põe o Gabriel aqui pra mim, Fernanda. E agora... O último presente, ó... Da Lorena. Acabou! Uau! É muito grande, gente! Esse é o último presente dela. Olha que grande! Olha lá, gente, o Gabriel andando de cavalo, ó. Tocotó, tocotó, tocotó! Não fica muito longe, não, Fernanda. Eee, pião! Não, Fernanda, cuidado! Pensa bem se... Vai, Vi, vai, vai! Vai, Lolo! Eu vou dar tesoura. Não, não precisa não, não tá com nó. Ai, olha aí, meu Deus do céu! Não tá com nó, não. Já fez tesoura? Aham, já. Olha lá. Quem que deu prazer pro cê, Ligo? Quem deu esse cavalo pro Diel? Vovô! Vovô! Não, eu não vou dar pra lá, não. Vovô e a vovó. Ajuda aqui, mamãe. Ah, cê deu não aqui? Quem sabe de quê? Pega a tesoura lá, então. Ai, que beleza! Pega a tesoura lá, tá com nó, tá com nó, tá com nó, tá com nó, tá com nó. Pega a tesoura lá, tá com nó, 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 tá com nó. Eba, uma mochila da Barbie. Mochila da Barbie, que legal! Muito bom. Parece que tem coisa dentro. Parece que tem coisa dentro. Vamos dar uma olhada. Eu vou mesmo. Quem que deu esse? Mamãe. Não é, não. Não é, não. Eu acho que o Papai Noel passou aqui, mas não viu. Olha, o que é isso? Olha, gente, é um radinho. Que legal, Lorena. Depois a gente vai mostrar pra todo mundo. Tem um radinho? É. Mais um presente? Pra quem que é esse? Pra quem? Para o Lolo e o Lolo. Pra quem que é esse? Lorena. Presta atenção aqui, Lorena. Eu sou o Lolo e o Lolo e o Lolo. Pega aí, Lorena. Vê aqui, filha. Nossa, mas quantos petrescos? Presente. Quantos petrescos tem? O que é isso? Vira de frente pra você ver. Vira de frente. De frente. Na frente pra você ver. Na frente. O que que é? Uma cabaninha. Oba! Tinha uma tenda. Olha que barato. Por que que você apontou isso aí? É isso aí. Ah, nós vamos descobrir. Eu. Ih, tem mais um pro Gabi. Eu posso abrir com ele? Vem ajudar ele. Tá bom. Ah, moça, tá querendo sozinha. Você não comece mais nada. Mais um pro Gabi. Aqui, Gabi. Aqui, fi. Segura. Ah, segura, segura sim. Mais um ser, filho. Vem ajudar ele, filha. Rapidinho. Segura, aí, ó. Nossa. Vou pegar aqui. O que que é isso? Deixa eu ver. Olha, o poderoso chefinho. Poderoso chefinho. Parece Gabriel. Parece Gabriel. Opa, caiu. Parece Gabriel. Vai, Lu, abre. Tem mais uma coisa. Será que é isso? Nossa. O que será que é isso aí? Parece que é um... Se eu ajudar aí, eu... Estica aí, mamãe. O que será isso, meu Deus? Eu não sei. Entendi o que sei, não, viu? É do poderoso chefinho. É um big chefinho. Como é que faz aqui? Olha, o aniversário do Gabriel. Pessoal, a gente vai se despedir por aqui. Depois a gente volta mostrando um por um os presentes. Amanhã, amanhã, a gente... A mamãe vai me acordar. Vocês vão ver aí. Aí a gente vai abrir o presente do Papai Noel com vocês. Tchau. Tchau.